Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo informativo. Hoje, vamos discutir um tópico relevante para muitas pessoas, como tratar corretamente uma entorce de tornozelo. Uma entorce de tornozelo é uma lesão comum que ocorre quando os ligamentos que conectam os ossos do tornozelo são esticados ou rasgados. Essa lesão pode causar dor, inchaço e limitação da mobilidade. Neste vídeo, vamos explorar os passos essenciais para tratar adequadamente uma entorce de tornozelo, desde os primeiros socorros até os cuidados contínuos. Vamos começar. Tratando corretamente uma entorce de tornozelo. 1. Avaliação inicial O primeiro passo é avaliar a gravidade da entorce. Entorces são geralmente classificadas em graus leve, moderado e grave, dependendo do dano aos ligamentos. Se a dor for intensa, você não consegue suportar peso no tornozelo ou suspeitar de uma lesão mais grave. É aconselhável procurar atendimento médico. 2. Descanso Gelo, compressão e elevação Para entorces leves a moderadas, você pode seguir o método DICE. Descanso Evite colocar peso sobre o tornozelo lesionado para permitir a cicatrização. Gelo Aplique gelo no tornozelo por 15, 20 minutos a cada 1 a 2 horas para reduzir o inchaço. Compressão Use uma bandagem elástica para fornecer suporte e controlar o inchaço. Elevação Mantenha o tornozelo elevado sempre que possível para reduzir o inchaço. 3. Medicamentos para dor e inflamação Antiinflamatórios não esteroides, ANES, como ibuprofeno, podem ser usados para controlar a dor e a inflamação. Certifique-se de seguir as orientações do médico ou da embalagem ao usar esses medicamentos. 4. Fisioterapia Após a fase aguda de recuperação, a fisioterapia pode ser recomendada. Exercícios de alongamento e fortalecimento ajudarão a recuperar a mobilidade e a estabilidade do tornozelo. 5. Suporte adequado Usar um tênis ou bota de tornozelo de suporte pode ajudar a proteger a área lesionada durante a recuperação e prevenir futuras lesões. 6. Retorno gradual à atividade À medida que a dor diminui e a mobilidade retorna, você pode começar a reintroduzir atividades leves e gradualmente retomar sua rotina normal. Conclusão O tratamento correto de uma entorce de tornozelo é fundamental para uma recuperação eficaz e a prevenção de complicações. Lembrando que cada lesão é única, é importante procurar orientação médica para avaliar a gravidade da entorce e receber orientações personalizadas. Esperamos que este vídeo tenha fornecido informações úteis sobre como tratar adequadamente uma entorce de tornozelo. Lembre-se de cuidar bem do seu corpo e seguir as instruções de profissionais de saúde para garantir uma recuperação saudável e eficaz. Obrigado por assistir e até a próxima! Obrigado por assistir e até a próxima!